E aí pessoal, bom dia! Eu me chamo Dário Rodrigues, para quem não me conhece, sou daqui do estado da Bahia. Eu venho aqui gravar esse vídeo, é um pedido, se vocês se interessarem e ver que a campanha, que é a iniciativa, que o movimento tem alguma relevância, eu espero que vocês possam entender e ficar sensato com o que eu venho aqui fazer esse convite para vocês. É convidar você a vir fazer parte desse movimento, é você que gosta da ecologia, você que gosta da agrofloresta e que quer mandar os seus trabalhos para mim, para me publicar no canal Velho Chico, mostrar as suas ideias, o seu modo de pensar, como você planta, por que você planta, como se sente morando na cidade, por que você quer vir para o campo. Então, eu quero que, eu quero oferecer a vocês o espaço do canal Youtuber, do meu canal, para que vocês possam me enviar os vídeos, relatos, não simplesmente, não somente do fato de plantar árvores, plantar agrofloresta, mas também se vocês é artista, se você está envolvido no meio cultural, nas causas sociais, sociais, tudo isso que envolve a agroecologia, que é os temas políticos sociais, políticas e ecológicas, cultura, arte, o artesanato, eu estou disponibilizando o canal para que vocês possam ajudar a crescer o movimento na divulgação dos trabalhos, se vocês acatarem essa ideia e poder fazer esse trabalho com a gente, de mostrar os seus trabalhos e, às vezes, muitas pessoas não têm o canal, não têm o tempo para poder estar compartilhando suas histórias, seus vídeos, suas práticas no campo, suas práticas na arte, na pintura, na música, todas essas questões que eu estou falando aqui, mas algumas, eu vou estar deixando aí o meu contato abaixo, no primeiro comentário fixado, e se vocês entender o porquê disso, entrem em contato comigo, o que eu quero aqui é fazer uma prestação de serviços social, no mais agradeço, um abraço e espero que vocês entendam essa minha iniciativa, é para o bem do movimento ecológico, social e econômico das comunidades. Obrigado. 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 Obrigado.